Dados para oito de setembro. Globo e você, toda hora, tudo a ver. De corpo e alma, de segunda a sábado, nove e dez da noite. Os rebeldes, em LP, K7 e CD, Globo Colúmbia. Festival Primavera. Oferecimento, colgar de menta com cálcio. Mais forte contra cáries. Malandros e Rua. Tá, corta. Só mais duas. Cinco minutos, tá? Hum, bom. O que você acha disso? Você pega um motorista de caminhão da Flórida, certo? Um trabalhador mesmo, sabe? Um cara desses acostumado com a dureza. Ele vem pra Nova York, certo? Pela primeira vez numa cidade grande. Ele pode ir pra, sabe, o mercado de carnes lá, Trabáca, certo? Isso, é bem sui generis. O que ele faz depois que descarregou todas as coisas? Digo, o que é que ele faz? Pra onde ele vai? Ele sai à procura de mulher ou o quê? O que ele faz com o dinheiro dele? Sabe, você mostra Nova York pelo ângulo de um forasteiro. Aqui, eu tô chegando aqui, aqui. Que tal uma notícia sobre a Lombardia?